Olá a todos do Verdade ou Mentira, esse nosso programa semanal que está hoje recheado de novidades. E esta semana vamos debater sobre um assunto muito interessante, a Bíblia. E para começo de história, está aqui embaixo o número de uma conta, vocês podem depositar a quantidade de dinheiro que vocês quiserem para que esse canal, o nosso Senhor, cresça. Amém. Todo mundo, amém. Todo mundo, vamos lá, comigo. Amém. Então, puxa a vinheta e vamos começar o nosso Verdade ou Mentira. E voltamos com o nosso Verdade ou Mentira. E essa semana estaremos falando realmente sobre a Bíblia. Mas não se preocupem, não quero o dinheiro de vocês, viu? Foi apenas uma brincadeira que fizemos no início. Vamos falar um pouquinho desse livro incrível que é a Bíblia, que foi praticamente o primeiro livro impresso. Lembrem da Bíblia de Gutenberg e tudo mais. Mas eu quero, a princípio, contar uma pequena história para vocês. Imaginem nós estivéssemos morando numa cidade pequena, desprovida de tecnologia, de contato com a civilização lá fora. E numa noite, ouvíssemos um barulho ao longe. Saíssemos de nossa casa e fomos até o terreiro, fomos até a frente da casa. E uma espaçonave gigantesca parasse em cima da nossa casa, onde tivessem pessoas, onde tivesse luz incidindo em cima de nós. Essa luz, essa espaçonave fosse embora. O que vocês imaginam que passaria na cabeça dessas pessoas? Será que elas diriam, olhariam para o céu sem ter contato nenhum e diriam Oh, é um helicóptero com pessoas que estão procurando fugitivos ou qualquer coisa desse tipo? Ou começariam a criar lendas? Ou começariam a, se tivessem um pouquinho de instrução, a falar até relacionado a ovnis, a aliens em si? E se fossem religiosos, iriam começar a falar o quê? Foi Deus? Foi um anjo? Ou qualquer coisa? A menção de cada um é basicamente refletida no seu sentimento, no seu conhecimento. E isso é normal. Então, lendo a Bíblia e dando uma pesquisada, encontrei três passagens na Bíblia que falam em abduções alienígenas, gente. Claro, eu não estou aqui para retirar a fé de ninguém, viu? Eu não estou aqui para colocar vocês em frente com a fé de todos vocês, retirar a ideia de que realmente é Deus, que foram anjos e que foram tudo mais. Mas eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou debater hoje. Olha, gente, vamos lá. Prestem atenção. Nossa primeira passagem na Bíblia é em Ezequiel, capítulo 1, versículos 4 e 5. Gente, prestem atenção. No versículo 4 diz... Gente, num mínimo, é curioso. O Ezequiel, ele olhou e relata, quase jornalisticamente falando, a presença de um objeto voador, reluzente, como ele acaba colocando aqui, de metal. Onde dentro dele existiam pessoas. Na nossa visão de hoje é o quê? Uma espaçonave. Algo desse tipo. Para começo de história, Deus não precisaria de uma espaçonave, de um objeto de metal para se locomover de onde ele estivesse até a Terra. E é no mínimo interessante, por exemplo, a literatura, o cinema. Recentemente, em Independence Day, novo, a nova versão, ou podemos dizer assim, uma continuação, eu fico na dúvida, acaba mostrando algo muito parecido. Vejam aí na tela. Algo muito parecido a essa bola de fogo descendo do céu, entrando na atmosfera terrestre e os aliens chegando na Terra. É, de certa forma, muito interessante. Vamos lá. A segunda coisa que eu encontrei dentro da Bíblia foi em dois reis. Temos o 1 e a continuação de reis, dois reis, que eu achei muito interessante também uma passagem. No capítulo 2 desse livro, ele diz o seguinte, no capítulo 11. Gente, prestem atenção se isso não tem tudo a ver, muito próximo do que nós conhecemos como abdução alienígena. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo. O que seria esse carro de fogo? Hã? Uma espaçonave? Puxado por cavalos de fogo que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Gente, olha a imagem que se faz. Um carro de fogo para em cima e draga ele, absorve, puxa ele para cima. Ele abduz o Elias. Gente, isso eu não estou inventando. Tudo isso está na Bíblia. Eu não estou criando nada aqui com vocês. Então, muitos casos, hoje, até hoje em dia, e na história também é relatado, de abduções alienígenas, naves que param, que sequestram essas pessoas. Existem casos de pessoas que passaram até 5 anos desaparecidas e depois elas reapareceram com a mesma roupa e atordoada e contando histórias incríveis que foram levadas para outros mundos e tudo mais. Existem teóricos que relatam até que o próprio Jesus Cristo foi um ser de outro planeta. Que, como ele mesmo dizia, que meu mundo não é daqui, vocês não podem ir para lá e tudo mais. Ou seja, mas eu não estou aqui para... Pô, deu uma cuspida agora, tá? Porra, não sei nem se viu. Vamos lá. Não debatei isso de Jesus, não. Só essas partezinhas da Bíblia que é bem interessante. A terceira colocação para vocês, gente, está no livro de Êxodo. No livro de Êxodo, no capítulo 13, versículos 21 e 22, ele diz Gente, essas passagens da Bíblia, essa última passagem mesmo da Bíblia, ela é extremamente interessante. Imaginem só, eu tenho uma tese muito interessante. Metade, parte dos estudiosos, eles debatem a ideia de quê? De que os alienígenas que nos visitam, que existem diversos casos, que são debatidos, que são relatados durante o mundo, são seres que vêm de outros planetas. Já existem outros que dizem que são seres que vêm do futuro, somos nós mesmos que viemos do futuro, onde no futuro a viagem no tempo é viável e acabam voltando para diversas épocas do passado, da época do Egito, na época de Jesus ou até mesmo nos dias atuais. Por que não pensar que somos nós do futuro que evoluímos? Olha aí o filme Interestelar, onde os seres humanos já estão buscando outros planetas, já que o nosso já está sendo destruído. Imaginem daqui a, sei lá, um milhão de anos, onde a viagem no tempo é possível e eles estão voltando para cá para construir uma linha de tempo diferente, já que dentro das teorias de diversas linhas temporais existem infinitas linhas de tempo. Então, gente, assim, eu não estou criando, podem pesquisar, estarei deixando aqui na descrição os links de cada parte da Bíblia. Não estou com uma Bíblia até, eu tenho uma Bíblia aqui, do lado, mas hoje é com um computador, a Bíblia online. E o que é que nós temos hoje? Segundo Romero, o grande mestre Romero, ele diz o seguinte, que eles somos nós. E será se realmente esses seres que dizem vir de outro planeta somos nós mesmo do futuro? Um dia deitada dormindo no meu quarto, com cobertor até em cima, materializou-se um ser na minha janela. E esse foi o nosso Verdade ou Mentira dessa semana. Muito obrigado. Um programinha mais curtinho, mas muito interessante e cheio de novidade. E dá o seu like, dá a sua curtida. E espero que estejam gostando do nosso programa. Valeu!